Quando você abre o canal com outro nó, ou com uma pessoa conhecida ou desconhecida, se for com uma pessoa que você teve contato, vocês entram num acordo, cada um coloca um pouquinho. Acontece até de você mandar Bitcoin para a pessoa, para a pessoa fundear o canal e vocês abrirem juntos. Tem um monte de ferramenta que ajuda a fazer isso. Aí tem o lance do roteamento. Então você tem o canal, por exemplo, com o Bitburger. E você também tem o canal com a Bitfinex. O Bitburger não tem um canal com a Bitfinex. Você tem. Então o que o Bitburger poderia fazer? Ele poderia te mandar o Bitcoin na Lightning para você no canal. E como você tem um canal com a Bitfinex e você tem Bitcoin, você pega do seu canal com a Bitfinex e manda Bitcoin para a Bitfinex. Para fazer esse trabalho de roteamento, que agora é todinho automatizado na Lightning, e você não precisa confiar que a pessoa vai de repente reter os Bitcoins com ela, você pode cobrar um fizinho. Então aquilo que foi falado de, ah, está fazendo uma PR de 1%, que o Diego está fazendo lá, é o seguinte, ele conseguiu montar uma estrutura de canais onde ele está conectado com diversas pessoas. Esses Bitcoins ficam fluindo de um lado para o outro e ele fica cobrando um FII para tirar, para passar, né? Ah, chegou aqui, quer ir para outra ponta? Eu tenho canal com outra ponta? Ele manda e cobra um fizinho. E nessa brincadeira, ele vai juntando uns satoshizinhos para ele. Não é reserva fracionária, você está cobrando uma taxa, essa taxa é subtraída. Quando a pessoa manda uma transação e ela vai passar para o roteamento, o sistema já calcula todos os nós, todas as rotas por onde ela passaria, vê quanto essas pessoas estão cobrando, tenta calcular uma rota mais baratinha, né? Escolhe uma rota mais em conta. E aí ela já avisa, a taxa é tanto. E aí ela já vai deixando a taxa para cada ponto aí da rede. E aí E aí E aí E aí E aí